Oi gente, tudo bem? Hoje vamos ensinar como desbloquear o seu cartão de débito da sua conta no aplicativo Inter. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. É bem simples, tá pessoal? Quando vocês criaram a conta de vocês no Banco Inter, vocês solicitaram um cartão de débito e eu vou ensinar como desbloqueá-lo, certo? Bom, vamos então entrar aqui no aplicativo Banco Inter. Aqui, pessoal, estou na tela inicial do aplicativo e eu venho aqui em cima no canto direito onde eu tenho essas três bolinhas. Eu clico e aí aqui, vou ter essas opções aqui embaixo, tá? E eu vou em perfil. Eu clico. E aqui, gente, eu tenho essas duas abas. Eu tenho essa primeira no canto esquerdo e no canto direito. Eu vou na do canto direito onde eu tenho esses três riscos. Eu clico. E aqui, gente, eu tenho a opção cartões. Logo aqui em cima, eu clico. Aí aqui, gente, no canto esquerdo, eu tenho o meu cartão, tá? Que eu recebi ele, tá? E aí, eu clico aqui em receber o meu cartão. Aí aqui, pessoal, vai ter o seu cartão, tá? Vocês confiram o nome de vocês, o final do cartão aí, do número do cartão. E aqui, você vai confirmar os dados aqui embaixo. Então, você vai colocar a validade do cartão que veio no cartão, o código de segurança do cartão. E tanto a validade do cartão como o código de segurança está na parte de trás aí do cartão que você recebeu, tá? E criar uma senha com quatro dígitos e repetir essa senha. E depois, vir em desbloquear e pronto. Aí, você já pode começar a utilizar o seu cartão de débito. Lembrando, gente, que não se deve passar essas informações para ninguém, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Tchau, tchau!